O Grande Deus Ao ver o universo Que tu criaste Pelo teu poder Que sapiente guias cada astro E em tudo operas Com o teu poder Então minha alma clama com fervor Ó Grande Deus Ó Grande Deus Então minha alma clama com fervor Ó Grande Deus Ó Grande Deus Ó Grande Deus Ó Grande Deus Então minha alma clama com fervor Ó Grande Deus Ó Grande Deus Então minha alma clama com fervor Ó Grande Deus Ó Grande Deus E quando enfim O véu que nos separa Ele for rasgado Então eu te verei No céu jamais No céu jamais Hei de sentir-me estranho Eternamente Como tu serei Então minha alma clama com fervor Então minha alma clama com fervor Tu és meu Deus A CIDADE NO BRASIL